A brasileira Mariellen Coelho Silva, que foi presa por tráfico de drogas na Tailândia, foi condenada a nove anos e seis meses de prisão. A informação foi divulgada por meio de uma nota. De acordo com o comunicado, a pena foi dividida em dois anos por crime civil e sete anos e seis meses por crime penal. A defesa também informou que aguarda a cópia dos documentos do processo para estruturar os próximos passos. A sentença foi dada na quarta, mas a defesa só recebeu a notícia do consulado da Tailândia hoje. Se você não lembra, a brasileira Mariellen começou a aparecer nos jornais depois de ser detida na Tailândia por tráfico de drogas. Ela é natural de Pouso Alegre, em Minas Gerais, tem 21 anos e foi presa em 14 de fevereiro junto a outros dois brasileiros com 15,5 kg de cocaína ao desembarcar no aeroporto de Bangkok. A Tailândia é um dos países no qual o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte.